E como você vê traços de psicopatia em criança? A gente nunca vai usar o termo psicopatia em criança. Não? Não. Por quê? No máximo você pode dizer que tem transtorno de conduta. Por quê? Porque existe uma coisa que você tem que ter um amadurecimento cerebral mínimo para você dizer que aquele cérebro tem aquele funcionamento mesmo irreversível. Entendi. Por isso que se tem a tal da maioridade, que é diferente em vários países. Que é quando eles imaginam que o cérebro está totalmente pronto. Que tem o seu amadurecimento para dizer, não, esse cara é assim. Entendi. E isso é uma discussão eterna. Por exemplo, nesse curso que a gente vai dar, tem uma aula que é menores perigosos demais. Como é que a gente faz com eles? Porque assim, por exemplo, na Inglaterra, na Austrália, não tem uma idade. Como assim? Não tem uma idade. Tipo assim, ah, então o cara a partir de 18 anos no Brasil é 18. No Estados Unidos é 16. 16. Ah, não tem na Inglaterra? Não. É assim. Como é que ele vai dizer se aquela criança vai ter uma prisão, vai ser preso? Pela qualidade do crime e pela capacidade de distinguir se aquilo é uma coisa certa ou errada. Nossa. E eu acho até muito interessante essa ideia. Por quê? Aconteceu um crime na Inglaterra que foi o seguinte. Tinha uma mãe que estava numa sorveteria com um bebezinho de colo e com o filho mais novo, de 4 aninhos. O que a mãe fez? Foi comprar o sorvete e deixou o bebê com o pequenininho. Dois garotos, um de... Não. Com o de 4. No bercinho, no carrinho. E a mãe foi ali no caixa voltar. Quando a mãe voltou, o garoto chegou, levaram o bebê, levaram o irmãozinho lá. Chegaram no garoto, um de 8, outro de 12, chegaram lá e pegaram. Na mão, deram no garoto, no irmão e pegaram. Essa criança foi achada depois na trilha do trem, com o trem tendo passado por cima, indo tudo pra todos os lados, um bebê de 8 meses. Isso foi um crime muito comentado na Inglaterra. Aí, na hora de julgar, como é que se julga? Exato. Esses dois. O que o juiz fez? Manda chamar um psicólogo e eu quero saber se eles têm noção do que eles fizeram. É uma coisa ruim. O psicólogo examinou eles, fez todos os testes, fez os testes de personalidade, fez tudo. E chegou e perguntou, vocês sabem o que fizeram? Por que vocês fizeram isso? A resposta dos dois. Porque a gente queria ver como é que era um bebê explodir quando passava um trem em cima. Essa é a resposta verdadeira. Porque, assim, uma criança que tem uma indiferença muito grande, muito cedo, ela ainda não aprendeu que tem que ter a tal da mentira diplomática. Ah, entendi. Então, muito cedo. Não tem criança que fala, por que você fez isso? Ah, porque me deu vontade. Depois, na adolescência, que começa aquela coisa. Eu não posso dizer isso, senão aquele grupo não me aceita. Exato. A socialização traz essa mentira diplomática, social, né? Então, o que aconteceu? O juiz determinou o seguinte, bom, eles sabem o que é certo e o que é errado. Eles não têm nenhum problema mental que impeça eles de saber o que é errado. Que, por exemplo, o psicótico tem, o esquizofrênico. Por que você está me acusando de ter matado o bebê? Tipo assim, porque Deus falou comigo. Se fosse um delírio. Então, o que o juiz fez? Eles sabem o que é certo e errado. E o tipo de crime, dessa indiferença, dessa crueldade, somente um psicopata é capaz de fazer. Existem coisas que... Mesmo criança. Mesmo criança. Aí, eles foram... Mesmo assim, o que que fizeram? Eles ficaram presos. E aí, eu acho que quando eles atingiram uma idade, acho que 20 anos, o juiz determinou trocar o nome pra dar uma chance. Esse já foi outro juiz. Entendi. Mas eles ficam monitorados. Nossa. Entendeu? Porque é... Porque, veja bem, olha só. Você imagina uma pessoa matar alguém, esquartejar alguém, e sair com uma mala, com corpo esquartejado. Normal? Não. Contrário disso. Obrigado.